Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 12, terça-feira Terça de sol e calor em Florianópolis E se tem sol, tem praia Estamos aqui no finalzinho da avenida do Pequeno Príncipe Que dá acesso à Praia do Campeche Pra quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira, esse é o nosso canal Santa Catarina É show, culta, comenta e compartilha E vamos que vamos que Santa Catarina é show Antes de chegar à praia, tenho um convite pra vocês Final de semana, vamos fazer uma live Aqui na Praia do Campeche, a partir das 9 horas da manhã E se tudo andar, dependendo da situação, a gente faz também no final da tarde Só não fazemos essa live Só não faremos essa live no sábado Se estiver chovendo É isso aí galera, a gente está chegando já no setor da praia Do Campeche Aqui no Campeche já em seguida tem alguns estacionamentos Hoje está 20 reais, eu não sei como é que vai estar na temporada Essa praia aqui é uma das praias que lotam Facilmente você fica sem espaço pra estacionar Tem que estacionar as duas, três quadras daqui E olha lá, se conseguir Apesar da data, terça-feira Está bem movimentada a praia E começando literalmente a nossa temporada Até agora a gente não conseguiu gravar praias ainda direito por conta das chuvas Choveu muito, Floripa Aqui tem outro estacionamento Isso aqui é 20 reais, bem, bem do ladinho da praia Se chegar cedo aqui consegue vaga Se eu estou falando de final de semana Na alta temporada Aqui fica os restaurantes lá da praia Já com alguns preços Um restaurante pequeno príncipe Um restaurante pequeno príncipe Terça-feira Terça-feira, gente Terça-feira A praia é com muita gente Muita gente A praia do Campeche é uma praia muito bacana Já água limpinha Lá naquela ilha do outro lado de lá É praia do... Não é praia É a ilha do Campeche É um dos locais mais desejados Da ilha de Florianópolis Nessa direção Nós temos lá as dunas Lá da... Da praia da Joaquina Lá no final Essa é a direção ao sul Lá do outro lado, gente Fica a ilha do Campeche Dá pra pegar muito pouco Mas pode-se dizer que a das águas mais transparentes de toda a ilha estão lá É uma área que é controlada Não é pra todo mundo que quer ir no mesmo dia Um determinado número de pessoas Pra ir pra ilha do Campeche Você tem que vir lá Daquela região Daquela montanha lá embaixo Vindo daquela direção Lá onde fica a praia da... Deixa eu me lembrar agora, gente Gente, lá fica a praia da armação do Pantano do Sul De onde você pega o barco Pra chegar lá na ilha do Campeche Eu vou testar a internet da nossa... A internet aqui Da praia do Campeche Pra ver se funciona Pra gente fazer a live Do final de semana, tá, gente Que a questão é a seguinte Fazer live nas praias daqui Dá pra fazer? Dá O problema é Qualidade de sinal da internet Se a qualidade do sinal da internet Não estiver bom Não terá uma imagem boa, tá? A paia do Campeche em extensão, gente Só não é maior Do que a praia do Moçambique Tanto a extensão Quanto a largura da praia É brincando Muita estrutura Pra receber o turista Você vai ter bebida, comida Tudo ao alcance Confesso que tava sentindo falta desse barulho Barulhinho de praia Chega de chuva Tanta Ok galera, esse é o finalzinho do nosso vídeo É só um pouquinho Do que a gente vai ter a partir de agora Em Florianópolis Apesar de terça-feira Lotadas as praias, bastante gente Final de semana Live aqui na praia do Comperche A partir das 9 horas da manhã